... aí na chegada, a inauguração do hospital de campanha da cidade e acabou... Hoje tem notícia! Carlos Alberto deixa a praça mais triste que nunca! Gustavo Lima é condenado na justiça a gastar milhões! E ainda triturando vira piada, piada na internet! E ainda tem Miguel Falabella demitido da Globo, nem mais nem mãe, numa super treta! E Alcione chamada de barraqueira, pode ou não pode? E ainda uma grande saudade! É isso mesmo, mamãe! Eu não quero que descubra que eu sou filha de uma negra! Tenho vergonha! Vergonha? Vergonha de ser o que você é, Natália? Mas eu não sou negra, mamãe! E aí, se você tá revoltado com o racismo, então curta o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, compartilha... Mas fica aí, que tá gostosinho demais o vídeo todo pra você! Fala, galera! Antes de tudo, antes de eu te contar esse vídeo um tanto quanto polêmico... Por favor, curte o vídeo! Curtiu? Curtiu agora? Então vamos lá! Todo mundo tá acompanhando essa história do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, e suas tretas e polêmicas! Muita gente tem rebudiado as declarações tipo... O movimento negro é uma herança maldita para o país... Muita gente, principalmente os negros famosos brasileiros, não estão gostando... Alcione foi uma das cantoras que detonaram o presidente da Fundação Palmares... Mas ele não gostou e deu um troco, digamos assim, na cantora, na sambista... Alcione, vê se se enxerga... Admiro Chase Norman, uma das maiores cantoras de obra da história da música... Não uma barraqueira... Chamou Alcione de barraqueira... Que incita ao crime e à violência contra um negro que tem opiniões próprias... Desprezo suas declarações, assim como sua insuportável música... Como assim, Sérgio Camargo? A música da Alcione é o samba, é o pagode... É a música brasileira... Será que você não aceita, não gosta da música dos negros brasileiros? Eu quero saber a sua opinião... Por favor, tá assistindo o vídeo... Então, você tá do lado da Alcione ou do Sérgio Camargo? Essa eu quero ver! Se é treta que vocês gostam... Bom, na casa da Nadine Gonçalves, a mãe do Neymar Júnior... A coisa anda feia... A gente postou aqui ontem... Que o Tiago Ramos, o namorado da Nadine... Se feriu ao socar uma parede de vidro na casa da Nadine... E aí, Neymar hoje bombou nas redes sociais... Infelizmente, é um áudio tão pesado... Tão grotesco... Que eu não posso postar aqui no YouTube... Mas, são as piores declarações que alguém pode fazer... O Neymar fez sobre o Tiago Ramos... Que segundo esse áudio... O Tiago tá num hospital... Reconstituindo os ligamentos da mão... Neymar fala com os amigos... Diz o que o Tiago fez antes... O que ele pode fazer... Só não diz que ele é um homem bom para a sua mãe... Por enquanto, Neymar aparentemente aceita... A gente até já falou aqui... Que o Tiago foi namorado de várias outras celebridades... Várias outras pessoas conhecidas... Tanto homens quanto mulheres... E aparentemente, a mãe do Neymar... E o Neymar... Sabem que o rapaz é bissexual... E aí, eles estão torcendo... Para que a Nadine seja no mínimo... Feliz com esse rapaz... Se vai ser ou não... Eu não sei... Mas que vem muita treta por aí... Vem sim... Já nessa quinta-feira... Chegou ao fim um casamento... Olha... Durou quase 40 anos... A relação entre Miguel Falabella... E a TV Globo... Desde 1981... Mas o ator... Autor... Diretor... Apresentador... Foi avisado... Que a Globo... Não vai mais renovar o seu contrato... Que se vence agora... Em setembro... Carlos Henrique Schroeder... Avisou que no novo organograma da Globo... Não tem mais espaço... Para autores... Diretores de criação... Com um longo... Longo contrato de duração... Mesmo que eles não estejam no ar... A Globo... Como a gente já sempre falou aqui do bloco social... A Globo não quer pagar salário... A ninguém... Para a pessoa ficar em casa... Curtindo a vida... E só voltar a trabalhar... Quando bem entender... Ou quando for convidado... Sendo assim... Miguel Falabella falou que vai se reinventar... Na verdade... O Miguel já tinha declarado... Em 2019... Que não tinha a intenção de renovar o contrato com a Globo... Parece que ficou uma coisa... Meio que já... Previamente acertada... O que veio por aí... Miguel Falabella na Record... No SBT... Na Netflix... É aguardar para ver... Eu quero ver... Já no SBT... A coisa está um tanto quanto estranha... Sem noção... Muita gente detonou... Silvio Santos... Após um debate... Como você gostaria de morrer... Isso mesmo... O Triturando com o Flor... Com a Ana Paula Renault... Com o Cartolano... Com o Clif Flores... Perguntou aos telespectadores... Como você queria morrer... Se com uma facada... Se com um tiro... Ou se em envenenado... Muita gente não entendeu... Muita gente pediu a aposentadoria... Compulsória do Silvio Santos... Que tema é esse... Para ser discutido... Às três da tarde... Na TV brasileira... Muita gente ficou revoltada... Mas... E você? Você concorda? Será que esse tema... Como você quer morrer... É um tema para ser discutido... Às três da tarde... Na TV brasileira... Num país que a gente enfrenta... Já tantos problemas... Você gostou do tema? Sim ou não? Eu não gostei... Mas e você? Já o cantor sertanejo... Gustavo Lima... Está tendo que... Colocar e tirar a mão do bolso... Com muito... Muito dinheiro... Há cerca de um ano... Um veículo de sua empresa... NR Empreendimentos... Atropelou e matou... Um motociclista... Em Goiânia... E aí... Desde então... A família da Vítio... Move três processos... Contra a empresa... De Gustavo Lima... E pede... Um milhão e meio de reais... De indenização... Por danos morais... E muita coisa aí... Aí... Essa semana... Os advogados do Gustavo Lima... Da empresa do Gustavo Lima... Fizeram um acordo com a família... Por enquanto... Não foi divulgado os valores... Mas dizem que sim... É uma quantia bem alta... Muito alta... Acima do valor do mercado... De como é feito esse tipo de indenização... Muita gente diz... Que beira os 500 mil reais... Mas a gente pede ao Gustavo Lima... Que continue fazendo sucesso... Continue fazendo... Muita música... E também se solidariza... Com a família da Vítio... A vida segue... Como segue... Já em meio a pandemia... Do coronavírus... Quem está sofrendo muito... É o apresentador do SBT... Da Praça é Nossa... O Carlos Alberto de Nóbrega... Ele chorou... E desabafou... Nas redes sociais... Dizendo que durante esse período... Ele está sofrendo muito... Com a ausência... Por não poder ver os netos... Por não poder ver os filhos... Ele nessa quarentena... Já passou com... Aquelas tretas... Envolvendo sua atual esposa... E sua ex-esposa... Muita gente comentou... A gente até comentou... Esse assunto aqui... Que rendeu... Rendeu muita fofoca... Mas ele diz que... Nada se compara... A ficar longe dos filhos... Ficar longe dos netos... Não ver a família... Unida... E eu acho que sim... Muitos idosos... Muitas pessoas... Como o Carlos Alberto de Nóbrega... Têm sentido a ausência dos filhos... Dos netos... Muita gente está sofrendo... Nessa quarentena... E você... O que é mais difícil... Durante esse isolamento social... Que está sofrendo o Carlos Alberto... E a Covid-19... Continua fazendo suas vítimas... E levando muita tristeza... Pelo Brasil... Eduardo Albarela... Mais conhecido como Miss Biá... Uma das drag queens... Pioneiras do Brasil... Com 60 anos de carreira... Morreu nessa quarta-feira em São Paulo... Vítima do novo coronavírus... A informação foi confirmada... Por uma sobrinha... Segundo Adriana Nascimento... Albarela estava internado... Há cerca de 10 dias... Por causa da Covid-19... E faleceu aos 80 anos... Vale lembrar que Miss Biá... Era sempre vista em muitos eventos... Principalmente em São Paulo... Foi uma das pioneiras... Nas paradas gays do Brasil... Foi muito amiga de Hebe Camargo... E claro... Muita gente... Principalmente na capital paulista... Conhecia essa celebridade... Que já era a cara da cidade... Infelizmente... A Covid... Continua levando... Brasileiros... Levando famosos brasileiros... E a gente fica aqui... Vendo que um pouco da alegria de Miss Biá... Foi embora... E aí... Gostou do vídeo? Curte... Comenta... Compartilha... Deixa seu recado... Fala o que você quiser... Mas se inscreve no canal... Se inscreve mesmo... Se inscreveu... Curte o vídeo... Aperta no sininho... E até a próxima... Todo dia tem notícia... Bloco social... Tchau, tchau...